Oi pessoal, meu nome é Sigiri Matias, nesse vídeo vou estar falando um pouco sobre o meu Mami 0228, então vamos lá. Eu decidi atualizar Mami para a versão 0228 porque o anterior saiu com alguns bugs, notadamente nesse jogo Battle Toads, onde alguns personagens inimigos ficam com o gráfico bugado, agora já está devidamente corrigido. Vou dar uma jogadinha rápida aqui para vocês verem. Logo na primeira fase já estava dando problema no gráfico dos inimigos, você vai detonando, já não está dando problema nenhum mais. Houve correção em outras coisas de jogos também, houve atualização de algumas ONGs. Além disso, aproveitei para modificar o meu batch de ativação, ou melhor, de desativação do filtro bilinear. Eu renomeei ele para ficar com o nome de Sem Filtro Pixel Puro, para deixar mais evidente o efeito que ele causa. Então, o batch que desligava o filtro bilinear, agora tem o nome de Sem Filtro Pixel Puro. Além disso, eu também aproveitei para mexer em algumas coisas da parte de Neo Geo. Eu tive que refazer algumas N-Vans que estavam dando problema em alguns jogos, notadamente no jogo Zed Blade. Eu aproveitei também para colocar a Unibios versão 4.0 em todos os jogos. Então, basicamente, são essas as mudanças desse meu Mami 0.228. Se você quiser ter acesso a essa versão, você vai ter que entrar lá no meu grupo no Facebook, é o único local onde vai estar disponível. Então, você vai entrar no perfil do meu canal aqui no YouTube e vai ter um ícone lá no banner do canal, um ícone do Facebook. Você vai clicar nesse ícone e você vai ser direcionado para o grupo no Facebook. Você vai pedir para entrar. Uma vez que você esteja dentro do grupo, você vai na parte de avisos e é lá que você vai encontrar esse Mami novo. Então, é isso. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deem o like para ajudar o canal a crescer. Se você tiver condição, torne-se membro do canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu e fui!